Fala pessoal, no vídeo de hoje peguei aqui a carabina de um colega emprestado M25 9mm e vou estar fazendo um teste aqui com esses chumbos então ver qual que agrupa mais, qual que dá melhor na arma e postando esse vídeo no canal então pra gente conferir aí qual é o desempenho da M25 9mm com esses chumbos aqui tenho dois modelos do... três modelos do Estrela de Prata seis modelos do Trovão do Norte e um modelo do Slug na Mosca então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho da M25 ponto calibre 35 bora ver, segue o vídeo então é isso eu tenho o tripé pra te trazer tripé? eu tenho o tripé de alumínio lá pra te trazer tava lá no carro, só que não cabe no carro aquele negócio, ele tá junto lá passa lá pegar o... ah beleza show de bola então vamos começar os testes aqui já vou logo meter um pesadão 144, 155 será que vamos né esses velhos? é muito peso né? é então beleza pode estourar pô, olha aqui ó será que vai entrar aqui velho? entra 155 grans 30 metros M25 calibre 9 milímetros cara, olha o recuo que ela deu mano meu cachorro cara, que recuo mano despaulada o Chimbo quase nem entra aqui tem que indicar ele no monotrilho pra o pessoal lá no clube falou alguma coisa não, 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 não eles lá tranquilo faz menos barulho quarto tiro você vê que as vezes ela abre o ferrolho né? é, tem que pôr, é muito pesado é a minha também faz isso então fiz aqui cinco disparos com esse Chumbo de 144 grans cara, mas é um baletão mano é um baletão aí ó, Chumbo Trovão do Norte 144 grans cinco disparos tem aqui parece que tem um, dois não sei se aqui não tem dois ó aqui tem um, dois e aqui parece que tem mais dois o resto não é esse aqui não é ó, que era só o furo no papel e o outro não tô sabendo onde é que tá só se aqui tem dois então aqui tem um, dois e aqui talvez tenha dois que esse buraco aqui depois eu vou recolher o Chumbo ó galera, olha o que virou o Chumbo mano nove milímetros 144 grans olha a bordoada e a bitela 155 grans agora eu vou de 144 grans experimenta ver o recuo da carabina pra trás é, isso aqui parece que deu uma espalhadinha pancada né é, pancada último disparo então no 144 grans é, esse não fechou um grupo muito bom não vamos ver aqui o de 155 foi melhor acho que eu vou encher ela lá 10 disparos vou encher vou pausar aqui então ó, fizemos os disparos 155 144 grans agora deixa eu ver qual é o mais leve 130 não vou mostrar o alvo agora eu vou fazer três alvos depois eu vou lá e mostro os três então esse aqui é 130 grans 9 milímetros não sei que no 144 não deu tão bom cheio da atividade dela um pouquinho pesado comparado com a minha .30 a M25 depois atira com a minha não mexi em nada não como a veia tá cara, cara, mas é um baita tiro olha o recuo que a arma dá, mano abriu bastante essa cabeça também o último 5 5 5 pegou embaixo assim é, esse abriu mas é meio meio demais também não foi tão satisfatório agora vamos pro de 120 130 agora 120 agora no alvo de baixo mas é bem feito o chumbo do rapaz aqui ah, esse quase já deu na bola do meio consegue enxergar? não, porque dá um caralho né cara, eu não sei se foi 4 ou 5 agora que eu atirei tô vendo 3 no papel lá vou dar mais um aqui parece que já foi usado tem até a raia não, isso aqui eu acho que é calibrador que ele passa não não tem como ter sido usado não, tipo ele abre ele marca ela tem que pegar o paquinho, tá bem certo então vamos lá olhar esse aí como é que ficou então eu já vou separar aqui 130, 144, 155, 120 esses 4 já foram testados esse é o 120, né? vamos lá ver vamos lá ver então aqui ó, 144 aqui tem 5 disparos aí aqui foi o 130 aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5 aqui ó, então abriu bem também então abriu bem também e aqui o 120 aqui tem 1, 2, 3 e aqui talvez tenha 1 então não foi tão bom até o que tá dando melhor foram os mais pesados ó o de 155 deu melhor o 144 abriu um pouco 130 abriu mais ainda o 120 abriu mais ainda agora pessoal, ao invés de ficar filmando a arma lá eu vou filmar o alvo aqui pra gente ver vamos ver qual é o que 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 é Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu não atirei. Aí eu fiz aqui o 90 grans. Pegou três aqui, quatro aqui. E aqui foi o de... Esse aqui foi um, dois, três, quatro. Foi o de 85 grans. Parece que o que deu melhor até agora foi o de 155. Fechou o grupo mais feijadinho. Estrela de prata. Agora mudou o atirador. Meu colega é o dono da arma atirando. Olha aí. Olha o grupo dele. Olha o meu. E olha o dele. A diferença. Três disparos aqui. Claro, ele mexeu na luneta. A gente está puxando o ponto de impacto para cá. Mas não é pelo fato de ter dado mais perto que ele mexeu na luneta. Mas eu digo, olha o grupo dele. Olha o meu. É só focar lá na bombona d'água. Já está ligado. Vê se está contando o cronograma. Cronograma. Hã? Dá. Até que não foi o bicho isso daqui um pouco. Agora vou com 80 grans. Cheguei com a cabeça de prata. Estrela de prata. Hã? Essa é a latinha aí que eu trouxe. Estrela de prata? Hã. Ah, tá. Esse. Pipoca de prata. Ela até que é... É... E aí... E aí... Íğ... E agora eu vou botar o de 180 gramas e vou atirar nessa chapa branca aqui. Vai. Não deu certo, ó. Furou o primeiro e bateu no segundo, mas não atravessou. Porque a arma não fechou o o-ring. O o-ring saiu. Chumbo muito grande. Deixa eu ver se eu vejo onde ele foi. Se liga. Se liga na bordoada do chumbo que bateu ali. Olha só. Se liga na bordoada do chumbo. Boa. 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 E aí galera, olha a paulada, ele está atirando com estrela de prata, quase saiu do outro lado aqui, olha aqui, olha, quase varou. Agora vamos fazer o seguinte, tem dois paralama e um capô, vamos ver se vai varar. Então, vamos ver, vamos ver. É isso aí galera, ó, vídeo de hoje, parceria aí, trouxe a M25 9mm, deu para dar uns arregaços aí no plincão, se divertir, vídeo massa, mais umas imagens captadas aí bem legais, ele também trouxe a Edgan aí, deu uns tiros com a Edgan, veio conhecer minha pistinha aí, meu amigo aí faz tempo, nunca tinha vindo aí, hoje recebi essa agradável visita, só tenho a agradecer esse camarada aí que me apoia no canal sempre aí, e é isso aí, valeu, gratidão, tamo junto, massa mano, massa. Tchau, tchau.